Fala galera do Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo aqui hoje trazendo para vocês o primeiro Fusca do canal, esse aqui é o 1973, vamos conhecer a história, vamos bater um papo com o proprietário e vamos lá conhecer mais um Fuscão, galera gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário e bora, vamos lá conhecer esse Fuscão, vamos bater um papo com ele, Heraldo, tudo bom amigão? Heraldo, quanto tempo com o Fusca? Estou 3 anos, há 3 anos já? Sim, você pegou ele em que estado? Semi original, você falou que já não era essa cor né? Não, era branco, e daí você começou o projeto praticamente do zero? Foi feito do zero, vamos lá, vamos mostrar então, vamos começar pela frente do carro aqui primeiramente, farolzinho, já vi que farolzinho aqui está tudo original né, tudo bonitinho né, só a luz né, você botou um ledzinho aqui né, botou um ledzinho, o que é isso aqui aqui embaixo? Esse é o farol de mira também, farol de mira, só falta ligar, mas isso aqui dá uma luz legal assim, vou colocar também o led, fica bacana, o para-choque também é do 73 né, é original também, original né, cor laranja bonitona, Opa, mostra aí, tem alguma coisinha? Olha aqui ó, que legal cara, carpezão bonitinho, Fusca, botou um somzinho aqui na cor do carro, que lindo cara, aqui o stepzinho né, e o Fusca basta esse aqui né, tá certo né, cara olha isso aqui ó, caramba, Ó, mas tu fez coisa pra caramba desse Fusca aí né, perfeito, perfeito, ó, essa janela aqui, conta um pouquinho dessa janela, safari, isso aqui no caso, eu não vi muito em Fusca, eu vi que agora meio que pegou tendência, é moda né, mas isso aqui dá, dá pra tu andar no dia a dia? Dá, tranquilo, é tranquilo? Dá, não dá BO, não dá problema? Não, sim, só se a polícia mesmo, mas isso aqui dá pra andar até quanto por hora com isso aqui aberto? Ah, não, não, 60 por hora, tá bom. Meteu uns 80 por hora, voou todo mundo né? Aí é condicionado, fresco. Cara, olha que legal, ó, você vê tem aqui essas pecinhas aqui, como é que é o nome isso aqui? É dobradiça, né? A dobradiça né, ó, dobradiça, tem as pecinhas aqui pra travar lá dentro, e isso aqui pra segurar, a regulagem, vou mostrar depois por dentro como é que foi feito o suporte, cara, mas olha como é que fica isso aqui ó, meu, fica muito animal, muito animal. Antigamente o ar condicionado do Fusca era isso aqui né, já adaptaram isso aqui, ficou bacana. Aí o ar passa por dentro aqui ó. Ah é, aqui ó, janelinha aqui atrás também, saudade do meu Fusca. Gente, dá uma olhada aqui ó, na lateral desse Fusca aqui ó, cara, ele tá muito, muito, muito bonito, e detalhe, muito baixo também né? Vem cá, chega aqui pertinho, vamos falar um pouquinho. Essa roda aqui é uma roda 17 né? Isso, escarabajo, vulcano. Olha aqui ó, 185-40-17, cara, o que que tu fez nessa suspensão? Essa é a suspensão catraca mexicana. Catraca mexicana na frente? Isso, e atrás é facão. Atrás facão né? Que todo mundo faz, né? Isso aqui tu colocou tudo, esse detalhezinho aqui né? Sim, tudo do novo, tudo do zero. Cara, olha que bonitinho, cromadinho aqui ó. Pra combinar. O espelhinho tem de um lado só. É que é original né? É originalzão isso aqui, originalzão. Olha que legal, a calinha aqui também, bonitinho. Cara, dá uma olhada isso aqui, olha, cara, isso aqui é muito baixo. Tá, e pra andar, Airaldo, isso aqui cara, deve arrastar, carrega tudo ou não? Não, de boa. De boa? É, de boa. Sossegado. Sim. Vamos lá, motorzinho você vai ver que tá escrito aqui ó, 1300, certo? Mas o que que tem aí embaixo? Mostra lá, Airaldo. A gente tá com motorzinho aí? 1600. 1600. 100 zero também. Gasolina? Gasolina. Cara, isso aqui deve tá andando legal né? Tá andando bem, putz. Olha aqui gente, que cuidado aqui ó. Toda essa parte aqui, isso aqui é alumínio, Airaldo? É, isso, inox. Inox. Olha que bonito o fundão aqui ó. É, tem essa parte aqui também já pra fazer também, já tem em casa. Ah, tu vai fazer tudo o inox também. Vai modificar tudo. Olha que legal, esse é o bacana do cuidado gente. Muita gente cuida do interior, esquece o exterior, ou cuida do carro e esquece no motor né? Aqui tá tudo bonitinho, tudo bem feitinho. Ó, lanterninha aqui ó, originalzinha cara. Meu, tá bem bonitinha a lanterninha. Para-soc também aqui ó, originalzinha. Mas olha aqui ó, olha como é que tá baixo isso aqui ó. Fez alguma coisa de escape? Escape só foi trocar, tirar do original e colocar desse aqui, pra dar um pouquinho mais dentro. Tá, manda uma ligadinha lá cara, só pra gente ouvir cara, que... Meu, eu fiquei de cara com o berro desse escape aqui ó. Meu pai, tudo perto. Meu cara, sensacional cara. O cara tá com o ronco, olha, vou falar pra vocês. Pensa aqui ó, num ronquinho bruto, bruto, bruto. Olha aqui ó, tá lateral do carro, tá bonito. Era, vou fazer o seguinte, vai do outro lado, vou entrar por aqui e vou mostrar por dentro. Por dentro. E já vou mostrar também a réplica ali ó. Deixa eu abrir aqui, ó, a portinha tá abrindo bem. Forração de porta galera, olha aqui ó, que bonita forração de porta. Cara, foi um trabalho bem feitinho, bem legal. Combinando, olha o banco desse carro cara. Olha o banco cara, ficou na cara. Cara, nojento esse banco de bonito cara. Isso aqui é um curvinho né? Isso, uruguaio. Uruguaio. É isso. Ué, a diferença. É pra ser melhor né? É pra ser, não é couro, mas é... Cara, olha só que bonito cara. Aqui atrás. Ó, aqui eu botaram o cinto aqui em cima, tudo bonitinho. Tudo novo. Cara, muito lindo. E aquela réplica lá, a réplica de Fusca ali ó cara. Olha isso aqui ó. Ah, tem que ter né? Ui, ficou muito parecido mesmo né? Sim. Cara, que legal né? Ele tá fixo aqui né? Tá fixo. É, coloquei só uma dupla face pra ele não ficar correndo né? E a criançada não tenta arrancar né? Ah, já arrancaram, já tiraram, mas coloquei de volta. Cara, que bonito. O que que é isso aqui Heraldo? Aqui eu tenho algumas notas, posso te dar voto né? Pode, pode, pode. Mostra pra gente aí. O que que tu tens aqui? Tipo um histórico do carro? É, é que o antigo proprietário sempre fazia... Nossa. Nossa. Tem de 97. Aham. Tem de vários anos, 2002, 2016. Tanto bem que era um carro que tinha uma baita procedência. É, fazia uma revisão quase todo ano. Que legal cara, isso é raro né? Ainda mais em Fusca né? Bem raro mesmo. Galera, vamos lá. Mostrando aqui dentro, começando aqui pelo painel do carro. Vamos dar uma olhadinha aqui ó. Aqui em cima a gente tem os para-sol né? Bem bonitinho né cara? Isso aqui claro, eu acredito que não é original né? Ó, isso aqui ó. O que que é isso aqui Heraldo? É que eu não conseguia achar original porque eu peguei no ferro velho. Que é o Fusca original né? Só trocar o espelho. E já vem carimbado já cara. Que legal. Ó, forro aqui de teto. Cara bonitão, botou lá um ledzinho. Aqui não tem. Olha aqui ó, aqui já botou um somzinho né? Ficou legal porque ficou aqui escondido. Escondidinho né? Ficou fruto aqui ó, bem bonitinho. Ó, aqui em cima o pegador tradicional do Fusca né? Limpador de vidro. Que é do farol? Farol. Do farol. Buzinha. Opa, a buzinha aqui embaixo né? É. Ó, aqui ó. Ó, a buzinha tá forte ali ó. Aqui ó, marcador de combustível. Olha lá ó. Velocidade, cara tá muito. Esse volante também é o volante original né? Original dele, isso. Cara, olha aqui que bonito cara. Pra você ver né, reformar isso aqui não tem nem como né? É, isso aí é o originalzinho. Cara, ele tá muito bonito cara. Muito bonito. Painel assim ó, bem íntegro. Tudo bem feitinho aqui. Cara que pintou, pintou também muito bem. É o senhor. E aqui né gente, o vidrinho safário né? Olha aqui ó. Fecha ele? Fecha ele pra gente ver como é que seria. Aqui é a regulagem né? Aham. Pode baixar e deixar ele aqui também. Ah, daí tu escolhe como tu quer. É. Ou fecha ele de vez né? Cara, que bonito. Você é louco velho. Aí fecha aqui né? Tem que por fora. Tá, e uma pergunta. Então assim ó, aqui quando fechou tu trava aqui. Trava isso. Trava aqui né? E comentando assim, chega a entrar água. É alguma coisinha entra assim. Porque não é o original né? Do Fusca né? Mas aí quando entra, escora aqui por fora? Não, não, é só mesmo um... Ah, uma gotinha, uma coisinha. Sim, sim. Coisinha boba. Ó, olha aqui gente, radinho em peixe aqui ó. Não, não é radinho em peixe não, mas olha aqui ó. Olha, olha essa ideia. Isso aqui é pra tocar, pra que na história tocar o terror né? É. Só pra falar também, não precisa aqui. Só que daí a gente escuta lá na frente. Ou, ou. Ó o câmera, ó aqui ó. Câmbio, câmera. Cara, muito legal. Muito legal. Aqui também, o que que seria isso aqui? Isso aqui é pra ser um cinzeiro e um conta... Que legal, cinzeirinho com o marcador de marchas. É, esse é o original também né? Porra, que bacana cara. Aqui ó, aqui a manoplinha de câmbio. Isso. Bonitinho. Como é que tá o engate? Tá legal? Tá legal, tá legal sim. E andando com ele, tá chão de bola então? Sim, sim. Cara, o carro tá muito bonito gente. Que legal poder conhecer o primeiro Fusquinha do canal. Cara, olha isso aqui ó. Cara, bonito esse Fusca. Uma história bem legal. O Heraldo, aliás, o Heraldo é qual? Esse aqui já é o teu oitavo Fusca? Oitavo. Oitavo Fusca. O Heraldo quando eu conheci ele, ele tinha um Fusca. Daí vendeu e depois eu não... E onze anos depois eu comprei esse aqui. Ficou onze anos sem Fusca? Sem Fusca. Caramba cara. E o Heraldo tem umas lasenhas também, né? Tem o Cruze agora também, né? Tem. Esse já passou por alguns carrinhos top, cara. Galera, bacana demais. Conheci aqui o Fuscão do Heraldo. Fusca bonitão mesmo, cara. Cara, que legal. A gente escutou o motor. O motor tá top. O motor 1600 forte. Anda bem mesmo. E o carro, olha, foi feito uma reforma total. Ficou quanto tempo parado? Tu fez tudo numa paulada só? Não, não. Por etapas? Um ano e meio parado. Um ano e meio parado. Fazendo como tem que ser feito. Do zero. Cara, que legal. Parte de pintura ficou sensacional. O carro ficou bonito mesmo. Foto detalhezinho pra acabar, mas gente, é detalhezinho micro. Porque o carro em si tá legal. E tá participando de evento direto, né? É, vou nos encontros assim, só pra desfilar um pouco. Mas essa é a parte legal de ter um carro antigo e ter um Fusquinha, né? Isso. Cara, Heraldo, cara, muito obrigado por mostrar o Fusca. Cara, Fuscão bonitão mesmo. Lindão, lindão, lindão. Uma hora vamos filmar a tua estrada, né? Cara, e tem uma estrada top das galáxias. Sensacional, cara. Gostei do carro demais. Galera, gostou do vídeo? Então não esqueça, deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, compartilha. E em breve tem mais vídeos aqui no Fernando Vlog SC. O melhor do mundo automotivo é aqui.